As ruas e avenidas asfaltadas da cidade que foram quebradas por conta das obras de saneamento básico continuam sem a reposição asfáltica necessária. Pedestres, motociclistas e motoristas reclamam sobre as condições que se encontram nas ruas. Eu acho um erro, né, que eu acho que eu devia ter consertado, porque isso atrapalha muita gente. Atrapalha de todas as formas. Atrapalha. Os mototáxis, os taxistas. Todos, todos, mototáxis, mototaxista, taxista também, tudo atrapalha. Segundo Marcos Aurélio, diretor regional da GESPISA, a recuperação asfáltica é responsabilidade das empresas terceirizadas para o serviço, que devem concluir o saneamento básico até novembro de 2010, sendo responsabilidade da GESPISA a fiscalização e cobrança dos serviços. Nesse asfalto, nós temos hoje duas empresas que estão executando as obras, que é a Hidrotec e a Jurema. E essa parte de reposição asfáltica, isso aí está a responsabilidade delas, porque na licitação já está prevista essa reposição e tanto a remoção quanto a reposição. E a GESPISA não está executando a obra, ela só simplesmente está fiscalizando e quando estiver pronta ela vai receber. Por enquanto a obra não é nossa. Mas nós não nos omitimos dessa situação, porque a gente fica cobrando também, mas isso os fiscais, os engenheiros aqui residentes da GESPISA, eles estão monitorando essa situação. O esgotamento, nós estamos praticamente nas lagoas que estão sendo feitas e agora justamente começando a época de chuvas, é que nós não vamos poder mexer nessas posições. Então nós vamos começar a fazer isso aí após as chuvas. Então isso vai para outubro, novembro que estarão prontas as lagoas e o sistema será entregue para o volto de dezembro. Na ocasião, Marcos Aurélio informou como será feito o abastecimento d'água durante o período do carnaval, já que muitos bairros da cidade sofrem com abastecimento irregular de água. Bom, nós estamos montando plantões, já estão definidos os plantões para o carnaval e a falta d'água é uma consequência desse trabalho de reposição de tubos e também colocação de esgoto, que não é uma falha da GESPISA em si. Então, nesse período a gente vai pedir para que as empresas, ou vai exigir que as empresas parem de fazer os trabalhos que estão sendo executados para dar o melhor atendimento ao pessoal que vai chegar de fora. Segundo as empresas responsáveis pela reconstrução asfáltica, o asfalto está sendo recuperado gradativamente, pois são várias as etapas de reconstrução. Obrigado. 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 Obrigado.